Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no canal do YouTube Virgínia Arruda. Deus abençoe você. Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum. Porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. E depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a. E trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A comunidade naquela época, a igreja, eles eram bem unidos, diferente de hoje, né? A gente vê que as pessoas, elas não chegavam em terra nenhuma e diziam, essa terra é minha, essa casa é minha. Tudo que eles possuíam, eles vendiam e dividiam em partes iguais para todo mundo. Claro que nos dias de hoje a gente não vê mais isso. Mas é interessante que você acompanhe o restante da leitura, para que você saiba o que aconteceu com Ananias e Safira. E aquilo que Deus dá para nós é para ser bem administrado. E devemos lembrar de uma coisa, o que é nosso é nosso. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. Até amanhã.